e vocês sabiam que existe uma ferramenta para você criar pendrives bootáveis onde simplesmente você pega isso tanto do windows do linux ou qualquer tipo de isso que seja bootável e você joga dentro do pendrive já tá tudo pronto funcionando simplesmente depois você pode reiniciar o computador colocar o pendrive e todos os boot vão tá funcionando então se você não conhece essa ferramenta eu vou apresentar ela para vocês e vou mostrar para vocês como é fácil configurar e usar tá então então antes de começar já peço a vocês que deixe o like tá para ajudar aqui o canal e vamos começar agora o vídeo bem pessoal então vamos começar o nosso vídeo agora tá então é o seguinte ó é vocês vão pesquisar aqui no Google pela palavra ventói como vocês estão vendo aqui e aí vocês podem vir aqui nesse primeiro site e vocês vão cair aqui nessa página aqui que vocês estão vendo agora e aqui vocês vão ver algumas versões tem a versão do vento aí para o Windows para Linux tem uma Live CD que eu não usei não sei como funciona mas essas duas aqui eu sei como funciona e a nossa intenção é criar um pendrive bootável com vários sistemas operacionais com várias ISO né quero ter lá dentro do meu pendrive uma ISO do Windows do Linux ou também uma ISO de programa de manutenção como Harris boot você pode colocar tudo dentro depois que a gente terminar de fazer essa configuração com o vento ou seja a gente vai criar um pendrive bootável com sistema operacional que a gente quiser então seguinte eu vou escolher a versão de Windows porque eu tô usando Windows né clico aqui e aí você direcionado para esse site aqui vai ter essa opçãozinha verde aqui eu vou clicar nela e vai começar e aí vai começar a contar cinco segundos a gente espera e vai baixar o programinha para a gente tá mal tá baixando aqui já baixei mais de uma vez e aí normalmente tudo que você baixa costuma ir lá para a pasta de downloads ó chegando aqui vou ver quem downloads e vai tá aqui o vento aí você pode descompactar ele vai tá compactado você vai ter que usar o Winrar caso você não tenha só dar uma pesquisada vou deixar até o link aí vai usar o Winrar e quando você descompactar tá aqui extrair e tal ele vai criar uma pasta com o mesmo nome do arquivo compactado ó tá aqui a pastinha o vento e tal e aqui dentro vai ter uma outra pasta você abre essa pasta e aqui vai ter alguns arquivos né agora se você for já querer criar o pendrive aí no seu computador é importante você você lembrar de algumas coisas tudo que tiver nesse pendrive vai se perder então se você tiver alguma coisa importante você coloca em um outro pendrive ou em um outro HD você tira do seu pendrive porque vai ser tudo apagado para a gente poder criar esse pendrive botável e colocar isso que a gente quiser então já sabido disso é a gente abriu aqui essa pastinha aqui do vento aí e a gente vai escolher esse arquivo aqui para gente poder criar o nosso pendrive botável então você clica aqui fala que sim né clica aqui que sim e aqui é a carinha do programa do vento aí e aqui ele já leu que eu tenho um pendrive aqui de quatro gigas da Kingston e se eu der um refresh se eu colocar outro pendrive eu posso vir aqui que eu vou achar o que eu quero formatar é o da Kingston né que eu já tirei todos os arquivos importantes e para eu poder criar esse pendrive botável onde simplesmente eu vou jogar isso dentro e tudo vai estar funcionando eu vou escolher o pendrive que eu quero né transformar em pendrive botável então você vai vir aqui nessa opção que instalar e aqui vai aparecer essa janela de aviso dizendo que tudo que tiver dentro do meu pendrive seu continuar com essa criação de pendrive botável vai se perder então por isso que eu falei que é importante você tirar o que foi importante o seu pendrive guardar em outro lugar então eu devo escrever com letras maiúsculas aqui ó e é se você não souber você pode apertar o caps lock e aí você vai deixar tudo maiúsculo e é só depois você pode desapertar que volta ao normal caps locks ou dá um ok e aqui ele tá falando tudo vai ser apagado seu pendrive para você poder criar esse pendrive botável então vamos escolher aqui que sim que a gente quer apagar tudo pode apagar tudo que tiver aí dentro porque a gente vai criar nosso pendrive botável a gente deve aguardar esse processo de criação de pendrive botável pronto ele acabou de criar o nosso pendrive botável e agora nosso pendrive tá pronta até dar uma mensagem aqui que deu tudo certo foi um sucesso né e agora para a gente saber se deu tudo certo a gente pode fechar o seu programinha vou crescer aqui essa tela aqui ó vou vir aqui esse computador e aqui ó meu pendrive de quatro diga tá aqui ó é o l ó e tá aqui ó escrito ventói né o nome do programa eu vou abrir aqui esse pendrive clicando nele e a partir de agora toda isso que eu colocar aqui dentro que for botável ela já vai tá funcionando se eu espetar no computador e reiniciar o computador então vamos fazer isso aqui na prática vou pegar aqui uma iso olha tem mais aqui em downloads aqui vou vir aqui no downloads vou pegar essa isso aqui do raio esboot que é um programa de manutenção vocês podem baixar gratuito vou voltar aqui este computador e chegando aqui ó ventói vou clicar aqui para colar aqui dentro e eu vou guardar minha iso aqui dentro terminei aqui de passar minha iso para dentro do pendrive poderia ser uma iso é do windows do linux tá só passei essa aqui porque ela era menorzinha e dava passar mais rápido tá mas poderia ser do windows ou do linux ou qualquer outra tipo de iso que seja bootável tá e pronto ó e agora o meu pendrive ele tá pronto para gente poder dar boot e eu tenho aqui um simulador de de boot de pendrive vou mostrar para vocês eu tenho esse programa aqui que é o em setup muito bom já fiz alguns vídeos sobre ele eu vou mostrar aqui para você se estiverem assistindo o meu vídeo aqui depois quando terminar quiserem pesquisar sobre os vídeos que eu tenho inclusive do in setup que eu vou mostrar agora para vocês que é para vocês ver se o pendrive é tributável tá funcionando né você pode clicar aqui no logo do canal quando estiver vendo o vídeo depois terminar e você pode vir aqui ó na barrinha de pesquisa ó e qualquer vídeo que eu fiz vocês vão encontrar aqui a quero um vídeo do in setup o in setup o programa que eu vou mostrar né ó e vai aparecer todos os vídeos que eu fiz sobre tá se fosse vídeo sobre o bs que eu já fiz ó vocês podem achar também aqui ó o bs ó todos os vídeos que eu fiz sobre o bs então eu vou usar essa ferramenta aqui só para simular como seria no computador né no computador como é que você vai fazer você vai desligar o computador vai colocar o pendrive e vai apertar a tecla f12 ou f11 para você entrar no modo multiboot em modo multiboot quando você entrar nele ele vai mostrar uma tela onde vai ter vários discos para você acessar e aí ele vai ter ele vai e aí vai ter lá o disco do pendrive e aí você vai escolher o pendrive ele vai dar boot pelo pendrive é como se você dissesse para o windows olha eu quero que você leia primeiro antes de ler o ssd eu quero que você leia o meu pendrive quer que você inicie com o meu pendrive é isso que o multiboot faz tá bom os computadores antigos você tem que lá na bios e configurar isso mas o mais novo tem um multiboot que normalmente no f12 ou f11 mas se não fosse uma pesquisada pelo modelo do seu computador para descobrir qual é a tecla multiboot tá então vamos lá ó aqui é o seguinte a gente vai vir aqui ó dá um refresh eu lembro aqui o refresh e agora eu vou procurar o meu pendrive botável de quatro gigas que tá aqui eu vou clicar aqui ó e ele tá aqui eu vou pelo tamanho dele esse aqui ó e aí vamos vir aqui ó teste em qmu dá um gol e quando você colocar o seu pendrive lá na sua máquina ela que você vai ver é exatamente essa vai ser mostrado aqui ó ó ó vai ser essa tela que vocês vão ver quando vocês terem boot com pendrive essa daqui ó no meu caso até um raro esboot lembra que eu coloquei o raro esboot tá lá eu vou clicar aqui é a próxima tela vai ser para eu poder já iniciar o boot da iso e nada mais é que tipo um cdzinho só que virtual ó e tá aqui ó boot normal tem outro tipo de boot escolhe o normal que é melhor tá se não der certo você vai nos outros aí você vai apertar aqui dá um enter aqui daqui para frente você deu enter ele vai começar a ler a a iso do seu pendrive tá então já começou a ler ó a minha iso poderia iniciar aqui o windows é xp tal aqui como vocês estão vendo tem um outro pendrive onde eu tenho várias vezes aqui ó eu posso passear entre elas tem isso do windows 10 o windows 11 entendeu do micro risco risco e sei lá como é que fala esse negócio aqui tem o raro esboot né tem um acho que o raro esboot p tem um gandalf então posso usar várias vezes também simplesmente fazendo aquela coisa que eu mostrei para você no começo eu só copiei aí eu joguei para dentro do do pendrive e acabou então pessoal o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o like para ajudar aqui o canal tá bom esse vídeo te ajudou não deixa de curtir e também se inscreve aqui no canal para vocês receberem os próximos vídeos tá então pessoal muito obrigado vocês terem comigo até aqui falou até os próximos vídeos tchau